MÚSICA 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 Vamos apresentar o mestre cuca Marvin Mais conhecido por frango MÚSICA MÚSICA Onde está ele? Franguice, pessoa Bom, mais um treino no Fitx Hoje é pernas Mais uma vez grátis Hoje vamos fazer prensa 4x10 Normalmente é agachamento, mas MÚSICA 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 É o mesmo peso Para o pé muralas e pôr rabinho MÚSICA Transcrição e Legendas Pedro Negri Yeah, keep going I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin' I'm trippin', I'm trippin' Onde é que estão os calços? Não tem os calços? Aqui estão os calços. Fogo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o Inception Uma filmagem dentro da filmagem Está aqui o meu pós-trene sólido 600 gramas de arroz Mais 200 gramas de frango E 200 gramas de legumes 20 gramas de ketchup Bon apetit Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau